Vou fazer. Vou escutar. Sim. Preparado. Vou fazer. Vou escutar. Sim. Vou escutar. Preparada? Sim. Vou fazer. Sim. Vou fazer. Olá. Preparado. Sim. Vou escutar. Vou fazer. Sim. Vou fazer. Qual é a sua ordem? Preparada? Sim. 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 Vou fazer. Sim. Vou escutar. Qual é a sua ordem? Preparado. Vou fazer. Re-I-K-E-C-A-D-E-D-I-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E Qual é a sua ordem, construtor? Linhador 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 Sim, linhador. Olá, linhadora.